O que é o Edson? Aqui nós temos aqui uma associação de moradores, está aqui o Luiz, está aqui o Ney, o Herbert, então estamos com o pessoal aqui da associação de moradores da comunidade que resolveram fazer uma boa ação e ajudaram o Edson. Por que eles ajudaram o Edson? O Edson era uma pessoa que tinha uma vida normal igual a todos nós, era pedreiro, trabalhava de forma normal e um dia desses ele teve um acidente e ficou acamado. E a associação de moradores então resolveram a promover uma boa ação e comprar um aparelho e dar outras condições para que o Edson possa ter uma vida mais confortável, uma vida melhor. Então nós estamos hoje aqui para falar um pouquinho sobre essa boa ação, sobre o pedágio que foi feito, que é muito interessante você, principalmente você que contribuiu com esse valor, saber onde é que foi investido o dinheiro, né? Porque todos contribuíram. A gente agradece muito as pessoas que contribuíram, porque nós na TVA ISU promovemos, ajudamos na promoção da divulgação e a associação de moradores trabalhou muito para que alcantasse esse resultado. Vamos falar também do valor que foi arrecadado, que foi um valor significativo e hoje nós temos aqui que mostrar onde é que foi investido esse dinheiro. Vamos falar aqui com o Luizão. Luiz de que mesmo, Luiz? Luiz Silvestre, Barro. Luiz Silvestre, Barro. Barro são poucos aqui na região, conheço poucos sobrenomes, né? Sim, sim. É tão ruim até o sobrenome que tem bem pouco. E graças a Deus. Graças a Deus. Não tem muito nome. Para atrapalhar a vida comunitária. Brincadeira. O Luiz tem um ótimo coração. Luiz, vice-presidente da associação de moradores aqui. Luiz, associação de moradores, é o dever da associação fazer esse tipo de trabalho, né? Ah, sim, Beto. Primeiro, um bom dia, né? Prazer em recebê-los aqui, né? Eu não vejo mais nada do que justo, do que isso aí que a associação fez, né? E é um trabalho comunitário, é um trabalho que não se ganha nada, mas vale a pena. Porque se nós não lutar pelo bairro, não é o pessoal de outra comunidade que vem lutar pela gente. Então, a gente tem uma equipe boa, forte, que a gente já conseguiu bastante melhorias para o bairro. E nós não podíamos, num momento desse, deixar também de nos ajudar uma pessoa que a gente viu nascer. É uma pessoa de bem, trabalhador, de família boa. É uma pessoa que a gente... é do bairro, né? É uma pessoa que sempre colaborou. Então, Beto, eu acho que esse pedágio foi um exemplo que a comunidade nunca tinha visto, um pedágio dessa grandeza. Então, nós temos hoje só que agradecer a todos que ajudaram. e nada mais justo de mostrar para a comunidade e para o povo em geral aonde foi investido o dinheiro. Olha, eu acho que a câmera já pegou um pouquinho o Everton também, né? Já, já. Isso, então tá. Pois bem, o Luiz também, eu quero falar um pouquinho, eu acho que é importante, eu acho que o Luiz não tem nenhum problema de falar, ele também tem um problema de saúde que vem lutando de forma assim brilhante. A gente que acompanha, às vezes eu converso com alguns amigos e a gente fala o nome do Luiz. Da luta que lhe trava contra um problema de saúde também, que precisa ter muita força, né Luiz, para trabalhar, para segurar essa bloca. É isso aí, né, a gente vê o que é a vida, né? A gente, no mesmo instante que a gente também, a gente, eu fui funcionário da Sermofu, está aí 30 anos, né? Depois ainda voltei a estudar, graças a Deus, e quando quis trabalhar mais um pouco, fui acometido pelo câncer de garganta, né? Tive uma luta muito grande com radioterapia, quimioterapia, cheguei a perder 54 quilos, mas graças ao poder superior lá, lá no gome, lá em cima, eu não quis me levar, né? Eu estava com tudo já pronto aí para o meu sepultamento, e temos na luta. Cada dia que a gente se acorda é um dia, e isso a gente se deve a meus amigos e ao Deus Todo-Poderoso. Bacana. O importante é que temos na luta e não desanimemos nunca, né Luiz? Não, não, Beto, isso aí a gente também vê pessoas, a gente pensa que certas horas a gente, só a gente tem problema. A gente tem hora que não tem nada, praticamente. Eu, acostumado no sepom lá em Florianópolis, eu via coisa lá que me dava muita força, de crianças, né? De... com esse problema grave aí. Então, graças a Deus, a gente está por aí, e no intuito de ajudar as pessoas, né? E muita gente me ajudou também, quero aproveitar também para agradecer, e precisar de ajuda, de que a gente participe, conte com a gente. Bacana. Conversamos um pouquinho aqui com o Luiz, agora eu vou passar aqui para falar com o Juscelino e com o Herbert, né? Fala primeiro com o Herbert, depois a gente fala com o presidente aqui, pode ser aqui? Herbert, do quê? Herbert Cardoso. Herbert Cardoso. Então você já está pegando aí também, o Edo aí também, né? Pois bem, Herbert, a história do Luiz é uma história até emocionante, né? E a associação está nessa luta também agora para dar um pouquinho de comunidade aí para o Edo, né? Bom dia a todos, e a gente está sempre fazendo trabalho envolvendo a comunidade. O que vem bem para a comunidade, e por não poder deixar para trás o Edo. Hum, é uma história especial e temos aí toda a vida fazendo a melhor comunidade. É, a associação de moradores é um órgão importante e a comunidade precisa valorizar, né? Sim, sim. Mas a gente hoje aqui dentro está sendo bem reconhecido, faz os eventos, sempre aparece bastante gente, e a arrecadação do pedágio também. Ô, Herbert, o... A quanto deu aí a arrecadação? Tem em mente? Tem. Deu 3.500 reais. 3.500 reais. O suficiente para... Daqui a pouco nós vamos mostrar a máquina aqui onde foi comprado, né? Sim, sim. Deu 3.500 reais, a gente não foi tudo isso para fazer, e o restante do dinheiro ficou direcionado a ele. Ah, então tá bom. Daqui a pouco nós vamos pegar o testemunho dele aqui para ver, para ver onde foi o dinheiro. É importante apresentar, fazer essa apresentação de contas, né? É importante porque, assim, ó, tem muitos que às vezes ajudam, tipo uma obrigação, mas já tive até... Como a gente demorou um pouquinho a fabricar, veio gente perguntar se realmente estão fazendo, conseguiu fazer, então dessa forma a gente fazendo essa entrevista, fica as coisas bem mais claras para mostrar para a comunidade e para quem ajudou também. Ah, bacana. Conversamos com o Herbert daqui a pouco, a gente conversa mais um pouquinho com ele. Estamos aqui com o Ney, o Jussi Ney, que é presidente da Associação de Moradores. O Herbert é... Sobsocial. Da área social. Isso. Show de bola. Então aqui a Associação de Moradores tem vários departamentos. Tem a administração e depois tem a parte da administração, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e tem os outros departamentos que ajudam a movimentar a associação. Cada um tem departamento de esporte, departamento na área social, então muito bem organizada a Associação de Moradores. Bom dia, bom dia. Bom dia, o telefone do Zé está tocando a nossa câmera lá. Jussi Ney, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. É um prazer com o Luiz, nós recebermos o Beto aqui com nós de novo, que sempre nos ajudou. E a gente está aí, está aí na luta. Às vezes a gente recebe umas críticas, uma vez a gente recebe os elogios, mas é através das críticas que a gente consegue fazer o bem para a comunidade. A gente fez esse pedágio para ajudar o Edo, ajuda muita gente. E também quero pedir, através dessa entrevista, nós temos o pai dele que sofreu um acidente aqui embaixo, que também, se quem puder ajudar ele, pode vir na casa dele ajudar. Ele está na cama também, que sofreu um acidente faz o quê? Um mês, né? Um mês foi atropelado ali embaixo no viaduto. Quem puder vir dar uma mãozinha, contribuir, ajudar, a gente agradece. Nós da Associação temos aí também, é uma hora que precisar. Nós da Associação temos aí para dar uma mão para o seu Narciso se precisar. É só procurar lá a gente e a gente está aí. Mas a comunidade pode ir fazer uma visita, ver se eles estão precisando de alguma coisa. E eu também não fui ainda, mas quero ir. Hoje eu vou ver esse valor, que é uma vergonha que não fui ainda. Mas é porque eu trabalho muito, o tempo é pouco. A gente não tem tempo para sair todo dia. Até porque o trabalho de associação é gratuito, né, Ney? É um serviço voluntário. A gente também sempre busca mais gente fora que querem ajudar, a gente busque. A nossa reunião é toda primeira quarta do mês. Quem querer pode ir lá, levar crítico ou sugestão, a gente aceita. E qualquer pessoa aí da comunidade. Temos toda quarta-feira, primeira do mês, sete e meia no ginásio. Olha, pessoal, é importante, é muito importante que as pessoas participem das reuniões e que vão, levem as críticas. Mas, pessoal, o Gilson Ney falou uma coisa muito importante, mas leve sugestões também. Porque se eu tenho uma crítica para fazer, certamente eu tenho uma ideia de encaminhamento. Então é importante que se apresente uma crítica que é muito bom, faz com que nós, como seres humanos, crescemos através das críticas, mas também que nós ouvimos sugestões para que a gente possa ter um caminho. Porque muitas vezes, as pessoas veem de fora algo que a gente não vê. Principalmente nós que trabalhamos no setor comunitário. É isso, né, José? É assim também, né? Tem muita gente aí que a gente ajuda, nós da associação aqui, e a gente não fica falando, ah, nós ajudemos aquela pessoa, nós ajudemos várias crianças, pessoas aí, que a gente vai lá na prefeitura buscar a solução, que a associação também não tem recurso próprio para ajudar. Nós dependemos dos outros, às vezes nós vamos tentar ajudar, nós vamos lá ver, às vezes nós ajudemos com sucesso, às vezes sem sucesso. Nós não podemos também agradar todo mundo, dizer que nós vamos fazer, que nós dependemos do poder público hoje para ajudar nós também. Então, José, a associação de moradores, ela se reúne aonde? É, no ginásio. Nós temos uma sede lá no ginásio, toda quarta-feira, primeira do meio, nós nos reunimos lá. Hoje, não estamos todos presentes aqui, porque todo mundo rendiu seus compromissos, não puderam vir, mas tem mais gente junto com nós, gente que trabalha pelo bairro. Uhum. José, Agora voltando aqui ao caso, eu já estou falando aqui do Luís, o depoimento que ele deu sobre a vida dele, a força que está indo, era para estar precisando de ajuda, mas ao contrário, ele está oferecendo ajuda, né? E temos aqui o Ed hoje, nessa, numa situação um pouco delicada, mas que, com a ajuda da comunidade, ele vai conseguir superar todas as dificuldades que vêm. A importância de ter uma organização comunitária nesse momento, né? Para ajudar as pessoas da comunidade, porque é da comunidade, mas é da nossa família, né? É, o pessoal da comunidade, a gente tem que ajudar, é da família, mas a nossa associação, assim, ela não vem só da comunidade, se a gente vê uma pessoa de fora, precisando, a gente também vai ajudar, a gente não vê só a comunidade, tanto é que para buscar ajuda para a nossa comunidade, nós temos que buscar fora também, porque a dificuldade hoje aqui dentro está muito difícil, porque está muito emprego, o lugar é pequeno, se não buscar fora, então, se alguém fora, às vezes, está precisando, a gente não tem dinheiro para dar, mas a gente tem o apoio, a ajuda para dar para quem precisar de fora. Bacana, vamos conversar então um pouco com o Edo, Jesus Neire? Vamos, vamos, vamos conversar um pouco com o Edo agora. Então, tá bom, eu vou passar aqui para o outro lado, nós vamos falar um pouquinho com o Edo, o nosso câmera aqui, o Zé pode ficar aqui, vamos pegar de frente, isso, deixa eu só passar aqui, vamos lá. Edo, bom dia Edo. Bom dia. Edo de que? Edson Roberto Silveira. Não é do de que, é Edson de que, né? É isso. Edo é o apelido. Edo é o apelido. Edo é do velho. Edo é do velho? É, Edson também. Bom, já começamos então o bate-papo aqui, já com o morado, né, o Edo? Tem que ser assim, né? Tem que ser, a gente tem que levar a vida, né? Não adianta a gente desanimar, porque é que nem diz o Luiz, tem gente pior do que a gente, e o caos da gente no fim se transforma em nada, né? Então a gente tem que viver, não adianta. Não foi a hora, a hora que foi, é a hora e deu. Então a gente tem que viver mal-humorado, bem-humorado, tem dia que a gente está bem, tem dia que não, mas a maioria dos dias é de bem. É de bem. É de bem. É. Que bom, olha, só lembrando a você que o Edo, talvez você aí, onde você esteja, na casa que você esteve morando, quem sabe, um dia foi o Edo que construiu, né? Quem sabe você não estava aí, você comprou a casa, porque o Edo também foi pedreiro. Quanto tempo trabalhou de pedreiro, Edo? Ah, eu 30 anos. 30 anos? 30 anos. Começou lá novinho ainda, né? Novinho. É, se bem que não temos muito velho também, né, Edo? Não, não, tem perto dos 50 já. Opa, não, mas não, é novo, perto dos 50 está novo ainda. Para nós, 100 ainda é novo. Então está bom. Edo, trabalhou sempre aqui na cidade, sempre foi morador aqui da Esplanada? Sempre, sempre, me criei aqui, graças a Deus. Uhum. Esse povo aí, eu conheço tudo, eles me conhecem. Então, a gente tem, bem dizer, uma vida aqui. Uhum. Né? Então, nesse fato de eu estar aqui hoje, não é de uma desistência, é uma sobrevivência. Portanto, tem uns amigos, Luiz, é um pouquinho mais velho do que eu, mas me conheceu já, desde moleque, desde arteira, né, Ediloice? Então, a gente conhece, conhece todo o pessoal daí. Não tem inimizade com ninguém, todo mundo que gosta de mim, vem na minha casa, graças a Deus. Olha, é difícil o dia que não aparece um abençoado. Então, é assim, a gente vai vivendo, né? Dia após dia, e vamos tocar o bairro para frente, vamos ver até onde é que vai. Hoje, estou agradecido pelo comentário que estou fazendo aqui, deles ter me ajudado, o povo ter me ajudado, a gente conseguiu fazer o objetivo, né? Então, estou agradecido, estou muito agradecido mesmo, de verdade. Ô, Edilo, hoje, melhorou bastante essa ajuda, porque a associação se organizou, foi em busca, isso é uma prova de que a comunidade tem amor. Edilo, essa, esse, esse produto, essa, esse, esse aparelho aqui, a comunidade que trabalhou, ajudou a, a, a buscar, é, é, um pouco de recurso, a população, ela participou, ajudou, foi arrecadado 3 mil e 200, é, 3 mil e 500 reais, né? É, e, hoje, hoje, tem aqui um, um sistema, uma, uma forma de, uma máquina, pra te, te levantar um pouco, porque o, 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 edu, o edu, o edu, ele tá aqui na, na cama e ele precisa ser levantado, porque a esposa dele, ela não consegue, com o peso dele, ele é bastante pesado, precisa ir pra cadeira de rodas, então foi, foi feito aqui, foi, comprado uma máquina, pra poder ajudar a tirar ele da cama e colocar na cadeira. Edou, melhorou bastante a forma de, de, de locomover? Ajudou, portanto, é por causa, que a gente dependeu disso aí, porque eu sou atentaprédico, Certo. Então eu só consigo mexer os braços e a cabeça, o restante mais, hum, eu não tenho condições, então isso aí, só pra te ter uma ideia, que eu tomo banho todo dia na cama, tu pensa num verão brabo, tu tem que tomar banho numa cama e logo em seguida tá suando. E isso aí veio a favorecer o quê? Me botar na cadeira, me levar pro banheiro, me tirar de volta e botar na cama, isso aí tudo a mulher faz sozinha. Agora, e antes, eu dependia de certas ajudas de amigo, hum, então atrapalhava os amigos também, e agora não, agora eu quero ir pra uma cadeira, simplesmente ela chega aqui, passa o cinto, engata, vai pra cadeira, vou pra rua, vou lá no meu pai ver ele, depois eu volto, já pega, engata de novo, já bota pra cima da cama, então ficou um negócio prático, hum, muito prático mesmo, hum, hum, tanto que às vezes eu até fico pensando, pô, tanto tempo eu sofrendo, três anos e meio na cama, já podia ter isso aí, mas ninguém de iniciativa, eles tiveram, hum, né, então foi um, uma gratificação dos moradores do bairro, agradeço muito quem me ajudou, agradeço a eles, mais ainda por eles terem iniciativa de fazer isso, e hoje eu tô aqui, ó, tô feliz, que coisa que eu não podia fazer, hoje eu posso, hum, a cama, olha, ô, como é que funciona isso aqui, nós não vamos te tirar da cama, nós só fazemos uma demonstração de como é que funciona isso aqui, tu consegue movimentar com a mão, tu consegue pegar assim? Consigo, eu mesmo trabalho, olha, tu mesmo trabalha, olha, ele gira pro lado onde eu quero, vou pra cadeira, você pode acompanhar, ele vai, me traz pra cama, hum, certo, quero guardar lá, levo pra lá, pra não estrovar, hum, e aqui tem o sistema assim, ó, me abaixa, ó, daí eu tenho aquele cinto lá, pega lá, Zé, faz o favor, vamos lá, vamos pegar o cinto ali, gente, nós só vamos mostrar aqui como é que se trabalha isso aqui, não vamos tirar o arco da cama não, quer ele tirar, é rapidinho, é, não há necessidade, não há necessidade, então é assim, esse cinto é passado por aqui por trás, aquilo ali pelas pernas ali, passa pelas pernas, engata aqui, certo, engata ele aqui, engata ele aqui, ó, engata ali, só pra nós subir ele pra cima, só pra dar uma, engata ali, e levanta pra cima, aqui, certo, ó, levanta pra cima, aí depois de eu estar levantado aqui, né, a mulher simplesmente me puxa e me solta em cima da cadeira, mas que, ficou fácil mesmo, né, não, ficou uma maravilha, não, uma maravilha, é verdade, ficou uma maravilha, isso aí, podemos tirar isso, já podemos tirar isso, tranquilo, isso, só de bola, o dinheiro arrecadado, esses 3 mil reais, deu pra comprar esse aparelho aqui, pra ajudar o Edo, né, que facilitou bastante, a esposa dele não quer falar, mas, o Edo já falou aqui, não tem nenhum problema, a comunidade também, então, ficou bem massaço, e o restante do dinheiro que sobrou, que não precisou gastar tudo com um aparelho, foi entregue para o Edo, para a família, fazer comprar outros, 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 outros tecidos de precisão aqui pro Edo, então, tá tudo certo agora, né, Edo? Tudo certo, e graças a Deus, agradecendo ao pessoal do bairro, agradecendo a tua entrevista aqui também, que tivesse o desfecho de vir aqui, entrevistar a gente, pra gente esclarecer, que o dinheiro que foi arrecadado, não foi nada botado fora, foi tudo em contribuição, e quem quiser pode vir aqui confirmar, né? Pode vir, com certeza, e aproveita, já vem? Ah, já vem aí, já traz aí uma, uma aguinha mineral, já traz aí um bolinho, e já aproveita e eu tomar um café com Edo aí também, né, poxa, é bastante, pelo amor de Deus, não vem aqui de mão vazia, por favor. É, hoje em tempo eu tenho, bacana então, Edo, sucesso de ti, espero que tu, espero que tu tenha longa vida, agora se locomovendo, a vida fica até um pouco melhor, porque não fica naquela agonia aqui na cama, não fica, é assim ó, tá quente, eu quero tomar um banho no chuveiro, eu uso o que? Minha porção de saudade, pra mim, pra eu tomar um banho no chuveiro, e antes eu não podia, bacana, não podia, não podia, agora ficou o Biro Massaccio, né, Luiz, quer falar alguma coisa, Luiz? Não, eu só quero, só deixa eu passar a linguagem, a conversa vai ficar com Edo, pedindo desculpa aí, também agradecer a presença do Zé, eu tenho um apreço muito grande, a gente é amigo de muitos anos, né, Zé, tem uma história grande, que até não deve ser contada, né, que é uma história dos livros, das garrafas, eu não tenho vergonha nenhuma de contar aquilo, tá, foi só a nossa desgraça, no nosso tempo que nós engolímos, petróleo aí no bairro, então é um prazer muito grande, Beto, eu e o Beto temos uma amizade também há muitos anos, né, e o Zé, então é um prazer de receber vocês aqui no bairro, e a casa da gente se encontra inteira à disposição, 24 horas por dia, e é isso aí, Beto, é a vida, fazer o bem, não tem momento, né, a gente é pessoa de bem, a gente está vendo hoje aí, um poder público, aonde a saúde está jogada às traças, né, o Sul sendo ameaçado de privatização, de tudo aí, então, Beto, mais uma vez, muito obrigado, né, de ter aqui com a gente, o Ney, ao Herbert, aos outros companheiros que não puderam ter aqui presentes, e saúde para o Edro também, e também merece, que é uma pessoa de bem, né, de família de bem, ele, a esposa, os filhos, né, e precisando da gente, Beto, conte para a gente no que for preciso, a gente está aí disposto a ajudar a quem precisa. Bacana, conversamos com o Luiz, o Luiz que é vice-presidente da Associação de Moradores aqui, dizendo que uma hora dessa vamos derrubar o presidente, derrubar o presidente, eu vou deixar ele cumprir um mandato, uns cinco mandatos aí, depois nós tivemos, né, uns cinco mandatos, vamos deixar ele assim, ah, é, o presidente aí, ele é bom, ele é boa, ele tem as qualidades, mas ele anda bem ligeiro, anda bem ligeiro, bom, Herbert, fechando aqui, tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Não, temos a agradecer aí, você vinha aqui, Beto Madeira vinha aqui fazer a reportagem, deixar bem esclarecido, e agradecendo também o Edo, deixou a gente fazer esse serviço, e agradecer a vocês também. Ah, bacana, obrigado também por lá. Ney, vamos, vamos fechando por aqui, é isso, eu acho que a missão cumprida aqui da Associação de Moradores, né, nessa, em mais um ato, né? É, sim, a gente também dá pra ocupar de mostrar pro povo aí, através do Beto Madeira, onde é que foi o dinheiro arrecadado, tomara ninguém precisar, mas se alguém precisar outro dia a gente faz de novo, a gente bota a cara e faz, mas é isso aí, é, é só, só, alegria o Edo, tinha a cadeirinha dele que era de motor, não podia sair, por causa que não tinha como ir pra cadeira, agora ele nem pode, a gente vê ele andando aí na rua, fica até contente agora. Que coisa boa. Muito, muito bom, isso aí, e o povo aí, que querem visitar ele, que vem aí dia de semana que ele tá aí, até é bom a visitinha aí pra desaparecer, né? É bom. É bom, olha gente, nós brincamos aqui a questão da associação, mas a associação é um conjunto de pessoas, né? Existe um presidente, uma diretoria, mas a associação do Esplanada, ela é um exemplo, porque chega na época em que é pra troca de presidente e eleição, eles vão, debate, discute, vão pra eleição, quem ganha a eleição é apoiado, quem não ganha a eleição participa, a mesma coisa, e é assim que funciona a coisa aqui. Então, um bom exemplo de associação, tem um grupo muito importante, e vai trabalhando bastante, né? E é assim, né, Beto, tem muita gente que diz, ah, que associação é bobista, mas uma associação do bairro é mais forte do que um mau vereador. É verdade. Porque, pra quem não sabe o que é uma associação, acompanha nós aí, uma semana aí, que eles vão ver o que é uma associação, é mais forte do que um vereador no lugar. Ó, o que é que o Juscelino falou? Uma associação é mais importante do que um mau vereador, eles têm tantos maus vereadores por aí, né? A comunidade, às vezes, eleve cada coisa, que é difícil de acreditar que foram eleitos. Juscelino, parabéns aí pelo trabalho mais uma vez, e vamos em frente. Obrigado, parabéns, mas o mérito não é só meu, é de a comunidade inteira, e o Beto, que nos ajudou bastante também, o seu Zé, lá da Fumaça, que ficou de mim, não veio porque ficou doente, mas ele deu uma força grande pra nós também. Pois bem, então, vamos encerrando aqui, com o Edo aí, sendo, vivendo momentos mais felizes agora, com esse produto, né? Com esse aparelho, onde ele se desloca da cama, o dinheiro onde você ajudou, onde você ajudou, contribuiu, muitas pessoas saíram, vieram de Morro da Fumaça, ou de outros lugares, de outros lugares, quando viram o nosso chamado, vieram só pra fazer a doação, no pedágio que aconteceu, aqui na comunidade do Esplanado. Então, muito obrigado a todos, em nome da associação, e nós, na TV Edição também, estamos felizes, porque quando a gente participa, de um momento desse, é um momento muito gratificante pra nós, porque a imprensa, a imprensa livre, ela tem que ser isso, ela tem que estar onde o povo está, tá bom? E vamos pra frente, então, Leandro, parabéns, parabéns a todos aqui, muito obrigado, Zé.